Você já ouviu falar de guisadinho de mandioca, que no Paraguai é chamado de guiso mandioca? Ah, de lapo, hein? Então, o pessoal do Paraguai que me assiste, vou preparar com muito carinho esse guisado aqui. Chega a me dar água na boca, gente. Para o nosso guisado de mandioca, você precisa de 1 kg de colchão mole cortado em cubos, 150 gramas de bacon também cortado em cubos, 800 gramas de mandioca pré-cozidas cortadas em cubo, 2 cebolas também cortadas em cubo, linguiçinha calabresa fina cortadas em rodelas, cheiro verde e sal a seu gosto. Vamos começar, beleza? Já vou te falar dos tipos de carne, porque primeiramente, eu quero colocar aqui o meu bacon, para dar uma fritadinha, que a panelinha já é aquecida no foguinho, foguinho lento, olha só. Então, gente, é muito importante, o jeito que você vai fazer o corte dessa carne. Você tem que uniformizar, vamos uniformizar os cubos, para ficar bonito o nosso guisado. Olha que carne bonita, gente, que carne gostosa. Vamos tratar de fazer o corte. Vai cuidando aqui, para ficar tudo igual. Olha os cortes aqui, beleza? E aqui nós vamos fazendo os cubos. Olha aí, que carne bonita mesmo, hein? O de lá, pá! Está vendo? Não tem mistério, né? Vai fazendo os cubinhos. Eu já estou indo para lá. Lembrando que você tem um bacon sendo fritinho. Não é para esturricar, o bacon tem que ser frito. Não é deixar ele queimar, nada aqui. Panela já com fogo aceso, a produção não brinca, né? Eu vou fazer o meu guisado no azeite de oliva, gente. Estou tirando a tampinha, que esse aqui é novo. Coloca um pouco de azeite de oliva. Você pode colocar banha suína. Fica muito bom, hein? Fica ótimo. A minha avó, a Fátima, fazia com banha suína. E aí? Vamos colocando a carne aqui dentro? Uma dica especial, gente. Não joga a carne aqui dentro, que fica aquele monte. Tenta espalhar ela normalmente, no fundo da panela, assim como eu estou fazendo. Ó, estou completando os espaços vagos, para não ficar a montoeira de carne, tá? Olha só. E outra, gente, a carne, você deixa ela fritar de um lado aqui, que ela vai selar. Olha só, estou colocando as cebolas aqui. Só vou dar uma mexidinha para as cebolas entrarem no contexto. Nós colocamos a carne, você tem que ter a paciência de deixar a carne fritar bem, tá? Deixar a carne ficar nesse tom aqui, ó. Olha, bem fritinha. A carne frita, bem frita, tá? Para você poder ir agregando outros ingredientes. Vou te dar uma dica da mandioca agora também. A gente nunca sabe se mandioca está cozinhando bem, se não está. Isso é uma eterna guerra da dona de casa com a bendita mandioca. Eu vou chamar de bendita porque eu amo mandioca, eu gosto, minhas raízes trazem a mandioca à minha mesa diretamente, entendeu? Então, o que acontece aqui? Você vai comprar uma mandioca que não está cozinhando. O que você vai fazer? Você vai dar uma aquecida nela, você vai dar uma passada nela na pressão, e vai deixar ela al dente para que você possa dar o cozimento, a finalização, juntamente com a carne. Porque se você pegar uma mandioca que não cozinha bem e colocar no processo diretamente, a mandioca vai ficar dura e a carne muito cozida, entendeu? E o guisado tem que ser o conjunto, tá? Para ficar bom. Então, está dada a dica da mandioca. Não achei uma mandioca muito boa, mas eu dei o talento nela, já cozinhei ela na pressão. Hum, está al dente, está boa. Beleza? Vamos fazer o corte aqui das nossas calabresinhas. Você encontra no mercado? Essas linguiçinhas do tipo calabresa, finas, tá? Você pode comprar. Ou se você quiser comprar uma calabresa mesmo, pode cortar, corta ela em meias luas. E vou te falar uma coisa. A melhor calabresa que eu já consumi é da Belo Alimentos. Hum, chega da água na boca. E você encontra nos melhores mercados da cidade, os produtos da Belo. Inclusive, no mercado do seu bairro, você pode procurar que você encontra. Sem Belo não dá. Ah, eu digo assim, na parte de frangos também. E aí, pessoal, já cortada a calabresinha, vamos voltar ela para o prato. A minha carne está no jeito para receber outros ingredientes. E eu já vou colocar essa calabresa aqui agora, já. Entra aqui, calabresinha. Nossa, que espetáculo, que aroma, gente. Aí entra um pouco do meu sal temperado. Sal eu deixo para você colocar a seu gosto, tá? Não vamos colocar quantias. Tem pessoas que gostam com mais sal, pessoas que gostam com menos. Colocou o ingrediente, mexe. Entra agora o nosso bacon. Olha aí, colocado o bacon. Bem diferente daquele guisado, que a gente vê, o pessoal não frita a carne, gente. Não coloca ingredientes assim para dar sabor, né? Olha só. Está no jeito aqui. Vamos colocar a cebola. Mas, Delapa, você não colocou a cebola em pétalas? Eu complementei. Aqui eu estou colocando a picada. Olha só. Está cheiroso, está com aroma. Olha só esse líquido que eu vou derramar aqui. Eu vou te explicar o que é. Que molho, que caldo que é esse, Delapa? É o caldo que eu tirei daqui, quando estava fritando a carne. Eu separei, porque a carne precisava tomar cor. Separei e coloquei do lado para utilizar nesse momento. O que eu coloquei aqui é o caldo da carne, natural. Beleza? Vamos para a nossa mandioquinha, que eu já te dei as dicas. Ela já foi pré-cozida, tá? Cortado em tamanhos iguais. Nossa, que espetáculo, gente. Que maravilha. Como que eu gosto desse prato. Você nem imagina. Aqui tem que misturar bem, não tem jeito. Tem que dar uma boa misturada. Para tudo se encontrar aqui, sabores. E agora, vamos colocar a água. Você já tem que ter uma água quente aqui. E vamos colocar a panela de pressão para funcionar. Tá? É simples. Aqui agora é só deixar a panela trabalhar. Não tem mistério, eu vou fechar a panela, vai trabalhar. Receita de agora, qual vai ser? Vou fazer uma salada de quiabo para você. Só que tem sua ciência. Tem os segredinhos. Tem as coisas que você precisa fazer para dar certo. Tá bom? Então anota a receita. Que eu já mando essa para você de coração. Claro que sim. Para a sua salada de quiabo, você vai precisar de meio quilo de quiabo. Dois tomates picados sem sementes. Uma cebola grande picada. Um maço de coentro picado. Suco de um limão. Dois dentes de alho picados. Azeite e sal a gosto. Vamos começar pelo quiabo, gente. Olha, lavei bem. Tem que lavar bem os quiabos. Às vezes tem quiabo que tem umas manchinhas. Mas eles não estão estragados, tá? É uma questão de você dar uma boa lavada. E vai fazer secar. Perdão. Vamos secar eles primeiro com pano de prato. Já fiz esse procedimento. E vamos dar os cortes. Faca seca. Você vai dar os cortes. Pedaços grandes. Olha aí. Só pra te mostrar. Eu já tenho o meu quiabo cortado. Água quente. Vamos colocar o quiabo aqui dentro. Gente, aqui eu faço uma quantia boa. Tô fazendo meio quilo de quiabo mesmo. Como dei na receita. Tá? Porque todo mundo aqui gosta e come. E se delicia com essa delícia aqui, que é o quiabo. Vamos deixar um pouquinho aqui na água. Só dá uma fervurinha. E já vamos tirar. Já deu uma fervurinha. É jogo rápido. Papel toalha. Vamos colocar no prato. E vamos com uma escumadeira. Vamos ir tirando, retirando. Deixa escorrer bem. Daqui, pessoal. Eu vou colocar um pouco no congelador. Pra ele dar uma esfriada. São procedimentos que você precisa fazer. Tá? Tá? Opa! A produção já tirou pra mim a tampa da minha pressão. Pra dar uma engrossada. Nossa! Nossa! Vamos colocar um pouquinho do nosso sal temperado. Aqui dentro. Tá? Já coloquei. Dá aquela mexida. E deixa a panelinha trabalhar um pouquinho mais. Pra engrossar. E eu vou finalizar com bastante cheiro verde. Se quiser colocar coentro. Também pode. Tá? Deixa um pouquinho mais. Que eu quero esse caldo bem grosso. Vamos dar continuidade aqui? Vamos lá? Bom. Eu vou passar o quiabo. Aqui pra dentro. Vamos colocar já no bol. Que quiabo lindo, gente. A delapa fica com um pouquinho de... Fica com um pouquinho de baba, né? O quiabo, gente. É a mesma coisa que você tomar... É... Vamos dar um exemplo aqui. Você comer uma bala com casca, né? O quiabo tem que ter. Essa baba natural dele, você pode tirar. Existem métodos pra você tirar. Mas essa salada é dessa forma. Vou agregar os tomates. O tomate. Tira a semente dele por causa da água. Tira a semente. Corta ele bem pequenininho, quadradinhos iguais. Prefira o tomate rasteiro. Tá? Que é mais sequinho, é melhor. O rasteirinho ou o tomate do tipo italiano. Ok? Vamos lá. Colocamos o tomate. Que coloração linda, né? O vermelho com o verde. Dá uma mexidinha. Sem brutalidade, sem... Olha só, gente. Pode fazer esse prato. Você vai adorar. Colocamos a cebola. Se você quiser cortar a cebola em meias luas, pra ela ficar mais aparente nessa salada, você pode fazer. Olha aí. Vai tomando forma. E é gostoso, viu, gente? É uma delícia. Agora vamos espremer um limão. Limão, gente. Tem o limão rosa, tem o limão tai chi, tem o limão siciliano. Você vai escolher o limão que você quiser. Aqui não faz diferença, não. Você colocar um ou outro. Tá? Claro. Vai fazer diferença no seu sabor. Que cada um tem uma acidez, né? Uma acidez diferente. Eu prefiro pra esse prato o tai chi que eu tô usando aqui. Olha só. Misturar bem. Tá? Se você quiser levar um pouquinho mais à geladeira, depois de tudo colocado, não veja problema nenhum. Essa salada é pra ser servida fria. Outro detalhe. Não é que é acompanhamento do guisado, não. Eu tô te dando duas receitas. Isso aqui é uma entrada pra você servir aí no domingo. Tá? Mostrar pro pessoal que o quiabo é gostoso também em salada. Colocamos um pouco de sal. Esse meu sal temperado, ele é mais fraco, tá, gente? Ele tem mais ingredientes. Não é só o sal. Então eu posso colocar um pouquinho a mais. O alho. Esse é fundamental. Esse aqui dá uma finalização muito especial nesse prato. Tô mexendo já com sal aqui. Vamos colocar o azeite de oliva. Esse aqui eu também deixo você colocar a gosto. Seu azeite de oliva. Escolha um azeite de oliva de qualidade, claro. Olha só. Que salada, gente. Vou finalizar essa minha salada com coentro. Olha o que eu vou fazer. Eu não vou cortar, não. Vai rasgando. Olha, pessoal. Tem uma dica do coentro pra você. Tá? Se você não gosta de coentro, não force as pessoas a comerem. Tem pessoas que não gostam realmente. Coloca cebolinha. Coloca salsinha, tá? Mas o coentro nessa salada, na minha opinião, ó, na minha mão ficou um pedacinho. Eu já pus um pedaço de coentro dentro da boca. Não tem jeito. Olha só. Aqui tá pronto. Vai pra geladeira um pouquinho. Deixa eu experimentar. É colher limpa, viu, gente? Eles vão trocando sempre ali. Gente, eu como uma pratada dessa aqui, em dois minutos eu mato uma pratada. Eu vou falar no popular mesmo. Eu mato um prato desses aqui que vocês nem olham aonde foi. Tanta vontade, tanta gana que eu tenho porque é muito gostoso. Vou arrumar um prato bonito de guisado de mandioca. De guiso mandioca. Rapaz, tô com esse gosto aqui maravilhoso. E vou fazer uma bandejinha bonitinha pra que vocês vejam com a minha salada de quiabo. É agora. Eu vou fazer uma bandejinha bonitinha. Eu vou fazer uma bandejinha bonitinha.